Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehedge. Vou fazer como eu disse que ia fazer, ia trocar aqui a ordem, botar o Charizard na frente e vou aproveitar porque eu sou preguiçoso e vou voar pra cidade de Safran, só pra poder ir pra perto lá do, qual o nome da desgraça, do Poké Samper mais rápido. Como eu disse no final do último episódio, eu vou estar indo pro prédio da Equipe Rocket, né? Não da Equipe Rocket não, é o prédio que foi tomado pela Equipe Rocket. E também, vou estar usando o Charizard e também eu peguei lá o... Eu acabei dando mole, não botei em vídeo, mas eu peguei lá o Hitmonchan. Mas também, quem quisesse... O save tá um pouquinho antes de eu pegar ele. Então, quem quiser algum Pokémon diferente dali, só ir no save anterior, que é nóis. Então, vamos lá continuar seguindo nossa incrível e maravilhosa jornada nesse lugar que vai estar cheio de Rocket. Hum, que delícia! Então, a princípio, vou começar indo em cada andar e largando o dedo em todo mundo. Porque tem esse esquadrado aí, que até transporta você, com uns cantos muito loucos. Então, tipo, o foco é primeiro bater em todo mundo, sem entrar em nada assim. Depois, vou caçar lá o negócio... Uma chave de alguma parada lá, que eu não lembro exatamente o que é. Mas é uma chave. E depois disso eu vou... Hum, ficou uma merda. Depois disso eu vou... O que que eu vou fazer? Ah, e depois eu vou começar a explorar usando esses quadradinhos aí. Lembrando também que em algum momento, eu vou, provavelmente, voltar no... Depois que vencer o Gary, eu vou ver onde é que é o lugar. E eu vou... Voltar no Poker Center, pra trocar ideia com o maluco que fica ali. Que ele tem um Lapras. Eu quero um Lapras, né, cara? Quem não quer um Lapras? Porra, o Zubat tá de sacanagem. A Hat Kate é menos mal, mas ainda assim é meio ruim, né, cara? Pelo amor de Deus. Derrotado. Ah, vamos continuar seguindo aqui. Proibido crianças aqui. Opa, desculpa. Não sabia. Será que meu golpe asa... Vai bater nele bem? Opa, bateu não. Mas mesmo assim é bom que eu economizo. Cara, golpe asa aí tem 35 de PP pra usar. Então... É ótimo pra usar em momentos assim. E não há ganso mais olhar pra Zubat. Pô, esse Rairoi vai evoluir nunca não? Fora dos limites. Vá para casa. Cara, minha casa é muito longe. Não faz ideia. Magna mais. Magna mais que eu tô com fogo nele. Hihihihihi. Sem dó. Sem massagem. Sem cortesia. O que mais você tem? Outro arme. Não pode botar fogo também porque eu quero botar fogo. Não, ele não é de aço, né? Mas mesmo assim vai morrer. Magneton. Magneton botar fogo demais. Nossa senhora. Eu quero aprender o Slash. Mas eu nem sei como é que vai ser o nome do Slash no traduzido. Não do guitarrista. É do golpe. É um golpe muito bom. Mas eu não sei como é que vai ser o nome não. Vai se far, rasgar talvez. Então, eu preciso de uma chavezinha lá escrota pra poder abrir essas portas aí. Mas primeiro eu vou deitar todo mundo na porrada que tá por aqui assim. Que aí depois fica mais tranquilo. Eu quero ganhar XP, né? Eu quero bater lá com todo mundo. Mostrar que eu realmente mereço ser o campeão. Esporte, Vê. Somos todos campeões. Aí, patrocina eu. É louco pensar que se todos os pokémons desse lugar aí usar ataque rápido, antes de eu matar, provavelmente, né? É... Cara, eles conseguiriam dar um dano... Matar alguns pokémons mesmo, né? Mas... Eita. Pô, ainda bem que ele perdeu o ataque. Porque se me deixasse emvenenado, eu ia ficar triste. Eu ia usar o antiduto, obviamente. Mas eu ia ficar triste. Porque... Tava estirando uma onda aqui, que a gente... Ah, mal consegue me tocar, só pra atacar rápido. E quando usa, tira 6 do meu HP. Porra, sobreviveu. Ih, me fudi. Não, mas o pior momento vai ser quando acabar o PP de várias paradas. Eu tenho que ficar usando o Voar. Aí, Voar demora 2 turnos pra usar. É um ataque bom. Mas ele demora 2 turnos. Ah, sim, isso. Aqui é o prédio da Silph. Tá ligado aquele item, é lá o Silph Scope? Que você usa pra ver os Marowak. O Fantasma, o Caramba 4. Então, é essa a companhia que fez. Na verdade, eu acho que é aqui mesmo que você... Eu vou pegar a chave logo, quero nem saber. Opa, passou por furos. Mas eu acho que não é aqui não. Então deve ser do outro lado, talvez. Ah, não é. Então é isso. Tô errado. Sou um tipo de Naruto nilista. Tormento de abaixo da minha vida. Veja o intruso. Não, veja. Intruso. Vou usar o voar nele. Eu acho que o voar mata. O que é que tá focadão aí? Focadaço. Oh, que isso? Que merda. Estava focando pra diminuir minha defesa? Que ridículo também. Ah, vou usar o ataque e asa, então. Ué, ataque e asa é mais forte que o voar? Entendi não. Eu tô, eu tô parmo. Eu tô com o flash, eu tô perdido. Tá, vamos continuar seguindo aqui pra deitar os rockets na porrada. Será que é aqui? Talvez seja aqui. Mas tem essa minazinha aqui. Uai, tô com medo. Opa. Vou dar conta aí, então. Meu Pokémon é meu servo leal. Muito legal. Mas eu não perguntei. Ah, só tem um só. A Nectroge vai explodir na minha cara, aposta. Só que agora adora explodir. Mas eu nem dei a chance dele explodir. Vamos continuar seguindo. Sexto andar? Eu sei o que. Ué, que isso. Ah, achei que, por um momento, achei que ele era o trabalhador daqui. Ih, caramba. Morreu. É, e tem uma boa variedade de pokémons. Gostei. Parabéns, cara. Você é... O pessoal deveria se inspirar mais em você. Opa. MC Renan, level 35. Quando é que ele se desgraçado evolui? Oh, ridículo. Não usa poluição, não, cara. Minha mente já tá tudo uma merda. Corre. Corre. Ah, eu vou... Ah, eu vou continuar lutando com os caras aqui, meio que sem ordem. Quero nem saber. Aí eu vou voltar rodando mais esse e finalizar o vídeo. É, aí como sempre, né, vai ter o save aí na descrição. Caso você queira continuar dessa parte que eu parei. É só ir ali e baixar. Sem anúncio, sem nada. Uma oferta do coração mais puro. O Bachauk está... Bachauk está muerto. Very muerto. Então é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Opa. Finalizar a batalha, pelo menos, né? Então é isso aí. Eu vou finalizar a batalha, o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. Obrigado.